Música Vamos aqui chamar os componentes dessa nossa mesa, dessa nossa primeira mesa. O professor José Henrique Rodrigues Torres, que é professor titular Direito Penal da Pontifícia Universidade Católica de Campinas e juiz de direito. Também professor da Escola Paulista de Magistratura. Enfim, um extenso currículo e um grande companheiro dessa nossa jornada, o professor José Henrique Torres. E vou passar imediatamente a palavra ao professor José Henrique Torres, que vai nos brindar com uma fala sobre a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade do delito de porte para uso pessoal de drogas. E aqui, especialmente, o nosso foco é a cannabis. Professor José Henrique. Bem, boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente essa oportunidade para estar aqui conversando com vocês sobre a questão de política de drogas e a inconstitucionalidade da criminalização das drogas em especial. Eu gostaria, Maurício, se você me permite, e eu faço questão absoluta disso, de acrescentar à minha apresentação duas coisas que para mim são muito importantes. Primeiro, eu sou juiz de direito, mas eu faço parte de uma associação chamada Associação Juízes para a Democracia. que eu até convido a todas e a todos para conhecerem. É uma associação que não é uma associação corporativa de juízes, é uma associação que trabalha pela democracia, pela independência judicial, pelos direitos humanos. Aliás, talvez seja a única associação que eu conheço que não faz nada pelos seus associados. Mas eu também faço parte da LIP, que é uma organização também que reúne policiais, juízes, promotores, pessoas envolvidas, vamos dizer assim, com a lei, entre aspas, ou chamados, eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos lá, operadores do direito, que trabalham exatamente contra o proibicionismo, a criminalização das drogas. E no Brasil há um grupo formado que é a LIP Brasil, que também, quem não conhece, convido-os a conhecer. Mas, enfim, eu tentarei ser o mais objetivo possível, mesmo porque eu fico um pouco constrangido, porque a impressão que eu tenho é que eu vou falar para uma plateia que já está convencida, parece que eu estou falando para convertidos já. Mas, enfim, e talvez todos os dados que eu tenho para mostrar são dados conhecidos muito mais, talvez por vocês, do que por mim mesmo, mas é importante para sustentar o meu argumento, então eu vou tentar ser o mais rápido possível nessa abordagem. Nós vamos falar de drogas, e quando se fala em drogas, nós não podemos nos esquecer de que nós estamos falando, nós estamos em guerra, nós estamos em guerra contra as drogas, estamos em guerra. E que essa guerra, o mais interessante de tudo que eu acho, e vocês já ouviram o Rick Carneiro falar sobre isso, o mais interessante que eu acho nessa guerra é que nós tivemos a guerra do ópio, que foi exatamente uma guerra para manter o tráfico de drogas. Parece que é uma incoerência histórica muito interessante. Seria uma guerra pelas drogas. E todos e todas aqui conhecem perfeitamente as consequências dessa guerra e sabem no que deu. Os senhores estão olhando para essa figura e estão pensando o que o Nixon está cheirando ali. Talvez seja um pacote de goiabada, mas enfim, sabem perfeitamente, eu não vou me estender nisso, todos conhecem muito bem, no que deu essa guerra, a Convenção de Viena, o compromisso dos países, que acabaram implantando essa guerra em todo o planeta. E uma guerra que tem uma fundamentação, obviamente, como guerra, uma lógica bélica e sanitarista, ideologia de segurança nacional, uma ideologia de defesa social, a eleição do direito penal do inimigo, o discurso econômico transnacional, a Convenção de Viena, a ideologia proibicionista, o incremento da repressão, a lei ordem, a tolerância zero, a prevalência das razões de Estado em razão das razões de direito, a política de recrudescimento, discurso médico, jurídico, político, modelos punitivos moralizadores, internacionalização do âmbito privado individualista e, principalmente, o tratamento punitivo do uso pessoal. Isso é fruto da estruturação dessa guerra que nos coloca para enfrentar um demônio no meio do redemoinho, como diria o Guimarães Rosa. E essa guerra toda é fundamentada, naqueles que conhecem o sistema jurídico penal, numa concepção de inimigo. O criminoso é um inimigo. O criminoso tem que ser combatido. O criminoso tem que ser eliminado. E se o possuidor é um criminoso, ele tem que ser eliminado, ele tem que ser perseguido, ele tem que ser excluído. Essa é a ideia. A ideia de combater o criminoso como um inimigo. Mas, de qualquer forma, e essa ideia é formada, não é só no âmbito jurídico, mas é formada com apoio, inclusive, da mídia. Vejam essas onchetes dessa revista, que eu acredito que todos assinam e todos leem regularmente, a Veja, como mostra que é um paradigma dessa visão. Mas o que eu queria dizer, especialmente àqueles que não são do mundo jurídico e cabe a nós trazer essas informações, é de que o crime não existe. O crime não existe. O crime é uma criação. O crime é uma criação do legislativo. Existe um princípio constitucional que diz que não há crime sem lei que o defina. É isso. A conduta só passa a ser criminosa a partir do momento em que o legislador transforma essa conduta como criminosa. Antes disso, ela não é criminosa. Então, nós vivemos sob a égide de um princípio da legalidade. Por exemplo, o homicídio. O homicídio no Brasil só é crime porque ele está previsto em lei como crime. E até muita gente me pergunta, como é que acaba com o crime de homicídio no Brasil? É muito simples. É só revogar o artigo 121 do Código Penal que acabou o crime de homicídio. Ué, mas as pessoas vão continuar matando? Ué, mas não é crime. Não vai ser crime. E com furto, roubo acontece a mesma coisa. Com estupro acontece a mesma coisa. Inclusive, com molestar moluscos. Molusco. Molusco todo mundo sabe. Eu estou aqui numa universidade e todo mundo certamente sabe o que é molusco. Então, cuidado. Não molestem moluscos porque molestar molusco... Cetáceo, desculpe. Eu estou falando em molusco porque eu estou pensando em outro tipo penal que tem de molusco também. Molestar cetáceo. Molestar cetáceo é crime. Cuidado. Vão? Quando estiverem nadando por aí. Por exemplo, soltar balão. Soltar balão também é crime. Isso talvez possa ser considerado uma conduta criminosa também. Ou talvez essa. Bom, esse é um crime que ninguém pratica. É quase alguma coisa absolutamente impensável no Brasil que alguém seja criminalizado por isso. Ou um xingamento. Ou então essa que é uma coisa extraordinária. Porque há um crime na lei ambiental que diz o seguinte. Maltratar planta ornamental em prédio alheio culposamente. Ou seja, se os senhores entrarem em uma sala da visita de alguém derrubar um vaso de samambaia... Pisar na grama. Isso pode ser criminalizado. Enfim, vocês podem perceber como é feito esse sistema de criminalização que é muito interessante. É pichar muro. É crime também. Crime contra o meio ambiente. Sonegação de imposto. Também isso aqui é uma fantasia porque ninguém faz isso. É um crime que ninguém pratica. E é crime também. E também esse é um crime. Aliás, esse é um crime que nos ensinou, nos deu uma lição. Esse movimento da Marcha da Maconha nos deu uma lição a todos nós juízes. Eu sempre, quando penso na Marcha da Maconha, eu penso no que nós aprendemos com a Marcha da Maconha. Nós juízes que proibimos a marcha. Nós juízes que condenamos os marchadores. Nós juízes que reprimimos a marcha, tivemos que tomar uma lição desse bando de maconheiro que saiu na rua, dizendo aos juízes que eles tinham a liberdade de expressão. E nós tivemos que engolir goela abaixo de que realmente é um direito. E que eles têm o direito de sair às ruas. E hoje os juízes têm que ficar calados diante disso e admitir que estamos diante de um direito. Mas, enfim, o que eu queria lhes dizer é o seguinte. Que se a lei cria a conduta como criminosa, nós vivemos em um estado de direito democrático. E o legislador, quando ele escolhe uma conduta para ser criminalizada, ele não pode sair pela rua, por aí afora, criminalizando as condutas. Como fazia Simão Bacamarte decidindo quem não era louco e levando para a Casa Verde. Nós temos alguns princípios constitucionais que devem ser seguidos para que o legislador transforme as condutas em criminosas. Por exemplo, princípio da idoneidade, princípio da racionalidade e o princípio da subsidiariedade. Então, o meu desafio hoje aqui é tentar rapidamente demonstrar a vocês que a criminalização das drogas, no meu sentir, no meu pensar, ele viola principalmente esses três princípios constitucionais. Em primeiro lugar, o princípio da idoneidade. O que é o princípio da idoneidade? A criminalização, ela deve ser um meio útil para controlar um determinado problema social. Ou seja, se a criminalização não for útil para controlar um determinado problema social, ela deve acabar. Nem deve iniciar. E se já iniciou, deve ser desmontado esse instrumento de controle social. Pois bem, então a pergunta é essa. A criminalização das drogas tem sido um instrumento idôneo, útil, para acabar com as drogas? Para acabar com o consumo de drogas? Para acabar com a venda de drogas? É essa a pergunta. E aí, eu trago os dados que vocês estão cansados de conhecer. Vamos lá. E dados do DEA. Para vocês não dizerem aqui, eu não trouxe os dados da Marcha da Maconha. Eu trouxe os dados do DEA. Porque senão depois vão dizer que eu sou parcial. Então, vamos ficar com o DEA. Gastos na guerra contra as drogas nos Estados Unidos. Nos últimos 40 anos, 1 trilhão de dólares foram gastos nessa guerra. 39, quase 40 milhões de pessoas foram presas nos Estados Unidos por envolvimento com drogas. E assim vai. São muitos e muitos dados que revelam que essa mania de prisionalização, especialmente com relação às drogas, é óbvio, chegou no Brasil. Hoje o Brasil já tem uma população de presos imensa. O CNJ, recentemente, já contou quase 716 mil presos. E, por favor, todos os presos, esses 715.655 presos que estão no Brasil, estão presos sob a responsabilidade de um juiz. Não existe nenhum preso nesse país, a não ser que seja numa masmorra escondido. Mas não há nenhum preso que não esteja sob a égide da jurisdição de um juiz. Portanto, nós estamos prendendo essas pessoas. Correto? E nós estamos fazendo um esforço muito grande para bater o recorde mundial de prisionamento. Isso vocês têm que considerar, que nós, juízes, estamos sendo nisso competentes. Nós estamos fazendo um imenso esforço. E se nós nos esforçarmos um pouquinho mais, nós vamos conseguir passar, talvez, para o terceiro lugar, segundo lugar. E um dia o nosso sonho é bater os Estados Unidos em número de prisioneiros. Basta reduzir a minoridade. Isso vai ser uma grande chance para nós batermos esse recorde mundial de aprisionamento. Isso é uma cultura, uma cultura que, infelizmente, está pegando. E no Brasil, o crescimento do aprisionamento com relação às drogas, evidentemente, é imenso. É imenso. Os dados são reveladores, qualquer... Eu estou passando rapidamente, porque acredito que os senhores e as senhoras conhecem isso, e esses slides vão ficar aí, para alguém queira conhecer. Mas, cada dia a mais, nós estamos prendendo mais pessoas. Até quando tiraram a prisão do artigo 28, que é de porte para uso pessoal, nós conseguimos aumentar o aprisionamento. Enfim, nós estamos fazendo esforço. E vocês têm que reconhecer isso, que nós, juízes, estamos fazendo um esforço imenso para isso. Para prender mais as pessoas. Isso tem sido absolutamente ineficaz. Absolutamente ineficaz no mundo todo e no Brasil de modo particular. Isso representa, obviamente, uma violação a esse primeiro princípio que eu referi. Além disso, o consumo de drogas não tem sido controlado com a criminalização. Se o objetivo é fazer com que as pessoas parem de usar droga, a droga é o nosso demônio, o nosso diabo no meio do redemoinho. Então, vamos criminalizar, vai todo mundo parar de usar droga. Isso não está acontecendo. Se é esse o critério, se é esse o propósito, nós estamos vendo que realmente não está sendo eficaz, não está sendo idôneo esse meio para conter o consumo de drogas. Mas, absolutamente, até mesmo tem sido inútil para conter a overdose que leva à morte. Os números são absolutamente impactantes nesse particular. Enfim, o que eu queria dizer inicialmente, e eu estou tentando ser o mais rápido possível para me conter no meu tempo, a criminalização das drogas tem sido inútil, tem sido ineficaz. Isso representa a violação do princípio da idoneidade. Nós estávamos há pouco conversando sobre o crime quebrando o tabu, que é um crime que mostra isso de uma maneira muito clara. Que mostra, inclusive, um Jimmy Carter, dizendo que os Estados Unidos gastou milhões e milhões de dólares, e não conseguiu, bilhões e bilhões de dólares, e não conseguiu resolver esse problema. Nós vamos ver a declaração da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, já bastante antiga e conhecida, que declarou e deflagrou até uma reflexão no campo dos reacionários, até mesmo, sobre isso, de que a guerra está perdida. Nós vamos ver sobre o prisma da racionalidade, um segundo princípio. De acordo com o princípio da racionalidade, uma conduta no processo de criminalização devem ser considerados os benefícios e os custos sociais causados pela adoção da medida proibicionista criminalizadora. Ou seja, não pode ficar pior a situação do que estava. Eu quero controlar um determinado problema social. Lanço mão da drástica providência da criminalização e a coisa fica pior do que estava. Ou seja, não resolve o problema porque é inútil e acarreta mais danos do que havia. E, mais uma vez, eu invoco os dados do DEA, os dados que revelam que na América Latina as consequências da criminalização têm sido terríveis. Níveis de consumo continuam se expandindo, elevadíssimo custo humano, ameaças às instituições democráticas, aumento do crime organizado ligado ao narcotráfico, crescimento de violência, infiltração do crime organizado nas instituições democráticas, corrupção dos funcionários, inclusive do sistema de justiça, dos governos, etc. Eu tive a oportunidade de participar em 2009 da CLAT 5, e isso foi discutido lá, e houve uma declaração de juízes na CLAT. Juízes se reuniram e fizeram essa declaração. Juízes da Argentina, do Brasil, da América Latina, da Europa, enfim, se reuniram e fizeram essa declaração, exatamente nesse sentido, que a criminalização das drogas tem acarretado para o planeta e para todos os países terríveis males, piores até do que a própria droga acarreta. E, aliás, essa conclusão é extremamente interessante. É necessário expandir o conceito de redução de danos, a redução de violência que os departamentos estaduais produzem, ou seja, o reconhecimento de que a criminalização das drogas causa danos sociais. Depois, esses juízes se reuniram em Roma, em 2011, e houve novamente a mesma declaração, com a ampliação, inclusive, dos participantes. Então, esses juízes declaram, mais uma vez, que as drogas violam esse princípio. Além do que, o que se contata é que a criminalização das drogas é racista. Os dados demonstram de forma muito impactante, muito evidente, essa questão. Além do que, a política de drogas atuais viola também o direito à saúde. Estigmatiza o usuário como delinquente, marginaliza, porque o coloca na clandestinidade, priva das ações terapêuticas, etc. Nós temos, portanto, com o impedimento, ou com as dificuldades que a política de drogas acarreta, com a criminalização, a exclusão das pessoas de eventual necessidade de algum tratamento, de algum cuidado sanitário. Aliás, a ONU afirmou isso. A ONU não se deve sacrificar a saúde pública para preservar a segurança pública, mas sim deve ser garantido o acesso universal ao tratamento de tóxico dependência como um dos melhores meios para a redução do mercado ilegal de drogas. Não sou eu que estou dizendo isso. É a ONU que fez essa afirmação. Ou seja, a constatação é de que a guerra contra as drogas mata mais do que as drogas. O que significa uma violação ao princípio da racionalidade. Isso foi afirmado recentemente por inúmeros ex-presidentes da América Latina, que a revelação do Plan Colômbia demonstrou isso efetivamente. Enfim, a criminalização produz mais danos e mais prejuízos do que as próprias drogas e do que o próprio comércio de drogas. Vamos então ao terceiro princípio, o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade. De acordo com o princípio da subsidiariedade, no estado penal mínimo e da última rácio, a criminalização somente se justifica quando não houver outros meios ou alternativas para o enfrentamento do problema social a ser arrostado. Isso serve para tudo no âmbito da criminalização. A criminalização é um instrumento muito violento de controle social. É um instrumento de controle social, político, ideológico. E é muito violento, causa muitos danos. Portanto, ele tem que ser reservado, resguardado como última hipótese, como última rácio, como última alternativa. Ou seja, temos que buscar todas as outras alternativas para o enfrentamento da questão. Isso foi afirmado naquela declaração que eu lhes mostrei de Roma. E até o Fernando Henrique Cardoso sustenta essa afirmação de que nós podemos, através da regulamentação, do controle, do acolhimento, assistência, enfim. Nós não vamos aqui nos estender muito, mas é evidente que há outras alternativas de políticas públicas, políticas sociais, políticas sanitárias, muito mais refetidas para se enfrentar essa questão do que é a criminalização. E a criminalização também, esse é um outro princípio jurídico-penal, constitucional, muito importante. A criminalização não pode ser simbólica. Na nossa visão jurídico-penal, o que é uma criminalização simbólica? É a criminalização do faz de conta. É a criminalização que se faz para fazer de conta que se fez alguma coisa. É o que acontece com as drogas. Vamos recrudescer, vamos criminalizar. Não vai dar certo. Eu sei que não vai dar certo, mas ninguém vai me acusar de não ter feito nada. Pelo menos eu tentei alguma coisa. Eu sei que não vai dar certo, mas vamos continuar criminalizando. E isso não é admissível no sistema de criminalização. O sistema de criminalização também não admite, em hipótese alguma, a criminalização promocional. Criminalizar condutas não promove valores. Criminalizar condutas não é promocional. Ninguém promove o respeito ao pé de palmito, criminalizando quem corta o pé de palmito. Não é porque se criminalizou o corte de palmito que as pessoas ficam apaixonadas pelo pé de palmito. Isso não funciona. O sistema de criminalização não promove bens. E, infelizmente, nós temos ouvido essa ladainha de muita gente. E nós temos que trabalhar contra isso. Afinal de contas, nós temos um embate, então, entre o sistema repressivo e o sistema promocional. E as coisas não se confundem. Ou o sistema é promocional ou o sistema é repressivo. Eu não posso dizer que o sistema repressivo penal é o sistema promocional, porque as coisas não combinam. O repressivo é conservador, o promocional é transformador. Isso tem sido reconhecido por vários países, por exemplo, como Portugal. Eu tenho sérias críticas com relação ao sistema de Portugal, mas, enfim, é uma adoção de um caminho contra... É um caminho contrário à criminalização, ao proibicionismo. E Portugal mostrou alguns ganhos com relação à política adotada. E até mesmo nós estamos vendo, até mesmo nos Estados Unidos, a adoção de políticas descriminalizadoras nesse sentido. E aí nós vamos ver o Fernando Henrique confessando que não deu certo, que ele faria diferente. Estamos vendo o Bill Clinton dizendo que não deu certo, o que ele faria hoje de forma diferente. Enfim, o que se percebe é que a descriminalização é uma medida de rigor por uma opção constitucional. Ou seja, tem que ser descriminalizado, porque a criminalização é inconstitucional e viola todos esses princípios. Mas eu queria aproveitar o meu tempo que resta para abordar no Brasil especificamente a criminalização do porte para uso pessoal. Quer dizer, ser um pouco mais restrito. Porque até agora eu falei de um conceito generalizado. A criminalização de uma forma geral. E estou falando agora sobre o porte para uso pessoal. Bom, todas e todos sabem perfeitamente que no Brasil nós criminalizamos o comércio das drogas, mas criminalizamos também o mero porte da droga para uso pessoal. Já tiramos a pena de prisão. Não cabe prisão nesses casos. É por isso que o delegado de polícia, quando flagra alguém com um pacotinho de maconha, ele tem que colocar o cara no artigo, no tráfico, porque senão ele não consegue deixar o sujeito preso. Aí ele coloca no tráfico, manda para o juiz, o juiz fala, bom, se o delegado achou que é, então eu vou deixar. Aí fica lá nove meses, um ano preso, vai para a audiência, e aí evidencia-se que não é tráfico, aí o juiz faz justiça, diz que é porte e solta o cidadão. E dá uma rosa para ele de presente pelo um ano que ele ficou preso. Mas isso é um detalhe. Enfim, a nossa primeira reflexão sobre isso é a questão do dano. Do dano que esse dispositivo visa evitar. Não existe criminalização, não existe criminalização sem dano. Eu não posso criminalizar nenhuma conduta social que não cause dano. Dano a terceiro. Dano a terceiro. É o dano com alteridade. Isso não pode acontecer. E o que acontece na criminalização para uso próprio é exatamente isso. Criminaliza-se o dano pessoal. Ora, se eu fumo e isso faz mal para mim, isso é um problema meu. O Estado não pode me criminalizar porque eu tenho uma droga para causar um dano para mim mesmo. Se faz mal, ora, se a sociedade entende que faz mal, então cuide de outra forma. Não pode criminalizar a pessoa por causar um dano para si próprio. E o objetivo é esse. É criminalizar para uso pessoal. Alguns dizem o seguinte. Não, mas é para proteger a sociedade porque é um dano que pode encarretar um dano para os outros. Não, não é não. O dispositivo é expresso para uso pessoal. Então, eu estou criminalizando a pessoa porque ele tem para uso pessoal. Se alguém vai lá e pegar a maconha dele, é outro problema. Mas ele está sendo criminalizado para uso pessoal. E isso viola o princípio constitucional da lesividade. Mas viola também o princípio da igualdade. Viola também o princípio da intimidade da vida privada. E viola também o princípio do respeito à diferença. Então, viola o princípio da lesividade, como eu já disse, porque o consumo pessoal não causa dano a terceiro. Isso foi reconhecido já pela Suprema Corte, pela Corte Constitucional, num belíssimo acórdão da Colômbia. A Corte Constitucional colombiana já deu uma decisão afirmando isso que eu estou dizendo. O princípio da igualdade. É evidente que a criminalização do porte e poso pessoal viola o princípio da igualdade. Eu não posso admitir que algumas drogas sejam admitidas para serem criminalizadas e outras não. Por quê? Qual é a razão? Qual é o fundamento? Isso fere de morte o princípio da igualdade. Por que eu posso tomar uísque? Por que eu posso encher a cara de caipirinha? Por que eu posso fumar cigarro à vontade, charuto, e o outro não pode fumar maconha? Por que eu posso tomar café e o outro não pode tomar outra droga? Eu não estou defendendo absolutamente nenhuma coisa nem outra. Não é essa a questão. Eu estou dizendo que ao criminalizar-se algumas condutas ligadas a algumas modalidades de droga sem sentido racional nenhum, é inconstitucional porque viola o princípio da igualdade. Nós ignoramos, por exemplo, coisas como essa. Nós ignoramos, por exemplo, essa charge eu acho espetacular e paradigmática. Quando houve aquela época da marcha da maconha, os policiais foram lá, destruíram tudo, a charge mostra muito bem isso, os cartazes todos no chão destruídos, aí um policial diz para o outro, quando acabarmos com isso, que tal umas caipirinhas para relaxar? Isso evidencia o consumo excessivo de cafeína dizem que faz muito mal. Aliás, eu tenho um médico que diz que não faz, eu sigo a receita desse médico. Mas eu precisei me drogar antes de entrar aqui, eu fui lá naquela salinha e me deram droga lá, me encheram de café lá para eu ter um pouco de exposição para poder enfrentar essa plateia. Enfim, se nós compararmos o ranking de drogas, então a coisa fica ridícula, se nós compararmos a danosidade das drogas. Enfim, não há nenhum argumento racional que justifique a criminalização de umas drogas e não das outras. Aliás, eu não estou defendendo que todas sejam criminalizadas, ao contrário, eu estou defendendo que nenhuma, ou seja, mas viola também o princípio da intimidade da vida privada. Nós temos que fazer uma separação muito nítida entre o direito e a moral. O Estado não pode interferir especialmente no âmbito da criminalização com a opção moral das pessoas e é o que nós estamos vendo com a criminalização do uso das drogas. Mas há também a violação ao princípio do respeito à diferença e à dignidade humana, porque a criminalização de algumas drogas acaba estigmatizando as pessoas e reproduz o processo de exclusão daqueles que não se enquadram em determinados padrões morais, especialmente impostos pelo Estado. é uma espécie de eliminação social dos desiguais. É o desrespeito às opções pessoais. A política de drogas, portanto, viola o princípio da oneidade, o princípio da racionalidade, o princípio da subsidiariedade, da lesividade, da igualdade, da intimidade, da vida privada e do respeito à diferença à dignidade humana. Mas, para terminar, eu digo que não é só isso. E, aliás, eu trouxe aqui rapidamente, estou passando muito rapidamente, à opinião de alguns juristas brasileiros que concordam comigo. Estão vendo aí na tela a quantidade de juristas que já se manifestaram exatamente nesse sentido, que a criminalização das drogas viola todos esses princípios constitucionais. E viola também o sistema de direitos humanos. Eu encerro, então, a minha fala abordando essa última questão, que é a questão de direitos humanos. E eu vou lembrar o que aconteceu com o Uruguai recentemente. vocês se lembram. O Uruguai assinou o tratado internacional como o Brasil, comprometendo-se a fazer guerra contra as drogas. Aí, então, alguém no Uruguai inventou de querer descriminalizar o porte de maconha, inclusive, inventar lá de plantar maconha. O Estado vai plantar maconha, mas que coisa maluca é essa? Como é que pode o Uruguai violar um tratado internacional que assinou perante as nações do mundo todo e está promovendo a descriminalização da maconha? Isso viola um compromisso internacional. Não lhes parece bastante razoável e lógico isso? Pois bem, aí nós vamos para a Assembleia Geral da UEA em 2013. Eu tive a imensa honra de representar a Associação Juízes para a Democracia nessa Assembleia, em que se discutiu exatamente a política de drogas e, muito particularmente, a posição do Uruguai, que é uma posição que preocupa todas as nações vinculadas à UEA. Pois bem, e a discussão foi essa. E qual foi a desculpa apresentada pelo Uruguai? Por que o Uruguai optou pela descriminalização da maconha, enfim, como os senhores e as senhoras sabem perfeitamente? Porque o Uruguai disse a criminalização das drogas viola o direito à saúde e viola todos os direitos constitucionais. Nós estamos adotando uma política, portanto, de redução de danos para privilegiar os direitos humanos. E os tratados dos direitos humanos devem prevalecer em relação aos tratados internacionais. E sabem qual foi o fim dessa discussão na UEA? Pois eu os desafio a lerem a declaração de Antigua da UEA. E vocês vão ver, surpreendentemente, um dispositivo que, para quem está no mundo jurídico, parece óbvio, mas que é uma coisa extremamente importante. A gente olha para a montanha e parece que a montanha começa a mexer, começa a, como diziam lá, começa a rirar. Será que está girando? É isso. A UEA, com todos os seus países signatários, escreve na declaração de Antigua exatamente isso. Os tratados internacionais devem ser lidos e submetem-se aos tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, a UEA deu uma declaração claríssima de que apoia e aprova a opção do Uruguai. É lógico que não foi de uma forma explícita, porque os senhores e senhores sabem muito bem como desenvolve uma assembleia da UEA. Mas hoje está nitidamente reconhecida, até mesmo no âmbito da UEA, que a descriminalização das drogas é uma forma de resgatar os direitos humanos. É privilegiar os direitos humanos. Portanto, eu acho que chegou o momento, nessa questão de política de drogas, nós ouvirmos essa opinião desse grande jurista chamado Fernando Pessoa, que nos diz o seguinte, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já tem a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousamos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Muito obrigado pela atenção e paciência dos seus acertos. Obrigado.